Call of Duty Black Ops volta em 2018 com o quarto jogo da série, porém trazendo novidades e mudanças na gameplay, mas sem perder a identidade conquistada ao longo do tempo da franquia. Coisas novas entraram e outras que foram criticadas saíram. Além disso, Activision também está apostando no que está mais dando certo atualmente no mercado, o online. E a Central, graças a Game for Fun, loja parceira do canal, recebeu uma cópia para analisar e agora nós vamos te contar os lados positivos e negativos e dar o veredito de Call of Duty Black Ops 4. Black Ops 4 chega apostando todas as suas fichas na jogatina multiplayer. Se você estava acostumado em jogar o modo história ou pensava em comprar o game para jogar o modo single player, pode esquecer. A Activision decidiu que não iria fazer uma campanha, para poder focar totalmente nos modos online. O mais perto de um modo história que temos no jogo é o QG dos Especialistas. Esse modo, que é basicamente o tutorial do game, você pode pegar especialista por especialista para testar e aprender todas as suas mecânicas, habilidades e ainda saber da história de cada um deles. Desse modo você terá cutscenes contando essas histórias. E vale ressaltar que eu fiquei bem impressionado com a qualidade delas, tanto graficamente quanto pela brutalidade. É braço voando, é sangue, é linguagem pesada, tudo isso é bem normal nelas. O jogo até pergunta e te permite desabilitar esse conteúdo brutal, caso você se sinta incomodado. Mas, ao mesmo tempo em que eu curti as animações, deu um certo desânimo em saber que isso podia ter sido usado em uma campanha single player incrível. Bem, apesar do jogo tirar o modo campanha, e é compreensível essa decisão, já que hoje em dia os jogos multiplayer tem um foco maior no mercado de games, até pela escolha dos jogadores de ir na hora de comprar o game por durar mais tempo de jogatina. Mas, não dá pra negar que essa decisão pode não agradar quem é fã de campanhas single players, como em outros jogos da série. Falando em especialistas, o jogo conta com 10 personagens. Cada um deles contém uma especialidade para ataque, movimentação ou defesa. Você pode escolher um especialista que usa uma simples granada, ou até mesmo um que tem um cachorro como aliado, que vai morder e matar os seus inimigos. É tudo uma questão de se adaptar e escolher o que é melhor pra você, e é claro que se encaixa na sua gameplay. É interessante essa variedade pra deixar o game menos enjoativo, já que você pode trocar e tentar aprender a jogar com outro tipo de classe. A gameplay do jogo continua muito parecida com o que a gente viu até hoje na série, porém a gente tem algumas mudanças. Por exemplo, agora o game tá mais lento, e isso se deve ao fato que você precisa obrigatoriamente se curar manualmente. Ele te obriga a pegar cover pra você se proteger de ataques o tempo todo. Também tá mais difícil você conseguir matar o seu inimigo rapidamente, viu? A vida dos adversários estão maiores e descem mais lentamente. Era muito comum nos codes anteriores que quem atirar primeiro conseguia vencer a batalha. Em Black Ops 4, avistar o inimigo primeiro não garante a kill, e isso é bom, pois dá a chance de recompensar o jogador que tem uma mira melhor, e não quem atira primeiro, né? O game também está muito mais pé no chão. Eles retiraram aqueles saltos e corridas na parede dos jogos mais recentes. Em questão de armas, a adversidade continua, e o recuo delas continua sendo baixíssimo, característica de Call of Duty, né? Em questão de design, os mapas estão incríveis. Você vai se aventurar na mata, na neve, cidades, navios, arenas de gladiadores e até mesmo debaixo d'água. Em questão de gráficos, não dá pra negar que o jogo tá incrível. E também a gente pode falar o mesmo do som do game, que em geral está muito bom. Agora vamos falar sobre o que você poderá jogar em Call of Duty Black Ops 4. O jogo foi dividido em multiplayer convencional, aquele que vocês já conhecem, que são os modos mata-mata em equipe, mata-mata solo, modo de controlar uma parte do mapa, modo assalto, onde você precisa resgatar o dinheiro e levar até um ponto de extração, e até mesmo baixa confirmada, em que você precisa matar e coletar plaquinhas de identificação. Você também poderá jogar o modo Blackout, que é a grande novidade desse Call of Duty. O modo Blackout é um battle royale de 100 pessoas, onde você e mais de 99 irão cair em uma ilha em busca de armas e equipamentos pra lutar pela sua sobrevivência. Com o sucesso de outros jogos do mesmo gênero, como Battlegrounds e Fortnite, o Blackout se encaixa muito bem no meio termo do extremo realismo de PUBG e do cartunisco de Fortnite. O modo Black Ops fica mais perto de PUBG, porém com algumas mudanças, que o tornam mais divertido e menos simulador. Você pode pular de locais altos sem tomar nenhum dano, pois seu swimsuit se abre sozinho. Você tem itens de aprimoramento de personagens bem viajados, como é por exemplo o item Paranoia, que te avisa quando tem alguém mirando em você, ou até mesmo o item Looter, que mostra munições e armas através de paredes. As armas têm pouco recuo, e se você for no cemitério da ilha, você encontra um monstro que pode tentar te matar. Além disso, diferente de outros battle royales, você pode se movimentar no mapa com veículos aéreos. Esses são os grandes diferenciais que Blackout traz para cativar o jogador. O último modo jogável de Black Ops 4 é o modo Zombies, onde em cooperação você enfrentará hordas de zumbis que com o tempo vão piorando. Durante a gameplay, além de se preocupar com os zumbis perseguindo, você precisa entender o mapa e seus enigmas, tudo isso buscando melhorar as suas armas para se manter vivo. Apesar desse modo ser praticamente o mesmo de outros codes, ele traz algumas novidades, como por exemplo a customização, em que você pode escolher armas e itens consumíveis, além de ter um gráfico melhorado e mapas com um level design incrível. Alguns problemas aconteceram enquanto eu jogava. A gente tinha a textura demorando para carregar, nos momentos que eu mostrava a jogada da partida, o personagem bugava, problema para encontrar partida às vezes no modo Black Ops, que por sinal melhorou depois de alguns dias do lançamento, modo Zombies e Black Ops tive também o meu jogo fechando sozinho, desconexões, mas não me surpreende termos todos esses erros, pois se tratam de um game totalmente online que acabou de lançar. Então, mantenha em mente que isso pode melhorar com o tempo sim. Black Ops 4 chegou com uma proposta clara de se infiltrar na onda de Battle Royales que temos atualmente, mas sem esquecer de suas origens com o multiplayer de diversos modos conhecidos. Apesar de trazer vários modos que são mais do mesmo, o modo Black Ops e algumas mudanças na gameplay trouxeram a sobrevivida ao jogo, que com certeza fará a vida útil do game aumentar bastante. Em compensação, retirar o modo História não agradou muito, e fará o game ser dispensável para um grande público curtir essa história. De qualquer maneira, se você curte games multiplayers online de tiro, com certeza vale a pena comprar Black Ops 4, pois ele vai te render muitas horas de diversão pela variedade de modos que ele te proporciona. Para mais análises de jogos, é só checar mais vídeos do quadro O Veredito. E para mais mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais. Tchau, 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 tchau.